Olha, em Cariacica, duas pontes foram destruídas pela correnteza do rio Formate no bairro Novo Horizonte. É, e tem gente que está se arriscando a passar em uma delas. Não é isso mesmo, Vanessinha? Boa tarde pra você. Muito bom dia, Bruna. Bom dia, Jorge. Bom dia também pra você, amigo do TN. Pois é, né? Acho que a imagem fala por si só. Olha a situação dessa ponte que liga bairros de Cariacica a bairros de Viana. Aqui onde a gente está é Flor de Piranema, em Cariacica. Do outro lado, Marcílio de Noronha, em Viana. Essa ponte aqui, ela foi construída pelos próprios moradores há um pouco mais de 10 anos. E por conta das últimas chuvas, olha só o que aconteceu. Ela retorceu todinha. O rio Formate subiu, passou por cima da ponte e acabou destruindo ela. Desde o momento em que a gente chegou aqui, a gente já viu vários moradores se arriscando pra passar por cima dessa ponte pra chegar do outro lado. Porque se eles não fizerem isso, eles precisam dar uma volta muito grande pra chegar lá em Viana. Então, acabam se arriscando pra passar por aqui. Mas imagina só, um idoso, uma pessoa com criança de colo, uma criança também. É praticamente impossível passar aqui porque é extremamente perigoso. A nossa repórter Suzy Faria esteve aqui hoje pela manhã. Ela acompanhou esse drama dos moradores e ela preparou uma matéria completa que você acompanha agora. A força da correnteza do rio Formate em Novo Horizonte Cariacica provocou destruição que causou surpresa aos moradores, como seu Ademar. Ele não acreditou que chegaria a esse nível. Perdi as coisas todas, entrou água no motor do meu carro, estragou tudo. O senhor não acreditava que dessa vez a água pudesse ser tão água? Não, acreditava não. Seu Mazinho, ah, ele estava preparando o futuro, construindo a casa. E aí, perdeu muita coisa. Material de construção e eletrodomésticos. A gente está aqui na casa do seu Mazinho. Eu subi aqui porque ele me disse o seguinte, pra tentar salvar algumas coisas, eles acabaram guardando aqui no alto umas trouxas de roupa. E é o que a gente consegue ver, dá pra mostrar daí, Alex? As trouxas de roupa estão aqui, ó. Foi aonde o seu Mazinho conseguiu colocar algumas coisinhas pra ver se consegue salvar. Deixa eu descer aqui pra conversar com ele. Pra gente mostrar que a casa dele, que está ainda em construção, chegou a entrar água. Pelo que eu estou vendo, o quê? Nesse nível aqui, seu Mazinho? Aqui? Vamos ver aqui. Ficou aqui, nessa altura aqui. Ficou tudo baial, ficou tudo baial aqui dentro do quintal. Só não desceu porque a gente fechou uma porta, né? E ela parou. Indicava que se tivesse tudo aberto aí, descia tudo. A Aline tirou essa foto na quarta-feira passada. Estava vigiando o nível do Rio Formate. Mas acabou fazendo o registro da ponte de ferro antes que ela fosse levada pela correnteza. Meu marido tinha ido trabalhar de carro e aí quando começa a chover, geralmente a gente tira a foto do Rio pra ver se aumentou. Aí ele pediu pra eu tirar a foto do Rio porque se subisse ele já viria embora. Mas aí foi assim, encheu de repente. Você nem imaginou que seria uma foto histórica, né? Que a ponte não existe mais. Não, não, não achei não. Além da ponte, a Rua São Jorge corre o risco de desaparecer. Parte dela já cedeu. E se está ruim por aqui, em Novo Horizonte, Cariacica, creia, pode piorar. A segunda ponte, que também foi construída pelos moradores no mesmo rio, virou ferro retorcido. Por que Dona Gislaine se arrisca? É que a dificuldade de dar a volta pra ela é pior. Como é que foi enfrentar a ponte desse jeito, minha amiga? É difícil, né? É difícil porque não tem ninguém por nós aqui em Cariacica e nem em Viana. Mas dá pra passar. Se equilibrando bastante, né? Se equilibrando bastante dá pra passar. Sem palavras, sem condições. Como passa? Como a gente vive? A situação está dramática, porque está perigoso. As pessoas estão se arriscando a própria vida, passando pelos corrimãos. Está perigoso. Pois é, a gente viu a situação aí na matéria e olha só. A gente consegue acompanhar agora um jovem ali passando, carregando a bicicleta, se arriscando em cima dessa ponte. Está realmente muito perigoso, né, gente? Eu estou aqui do meu lado, a Dona Leny. Ela é moradora de uma casa bem aqui, na beira do Rio Formate. Dona Leny, a senhora está ilhada, né, nesse momento? Estou, estou sim. Estou ilhada. Perdi meu guarda-roupa, perdi meu amaro. Minhas compras também, que eu tinha que fazer com a semana, perdi minhas compras. E ainda tem que se preocupar com a ponte? Com a ponte ainda, tem que se preocupar com a ponte. Minha neta nem para a escola não está indo. Dois dias em casa. Não tem como atravessar aqui, né? Não tem como. Com a criança no colo? O que a senhora espera, Dona Leny, que seja feita aqui? Uma ponte boa, né? Para poder a gente ficar tranquilo, usar água, vir não carregar mais. Toda vez acontece isso? Toda vez. Quando a chuva vem forte, acontece. Quando vem fraca, não. A senhora já estava até aqui meio apreensiva, porque começou a chover de novo, né? Começou. Meu colchão está ali secando. Como é que você fica assim, quando você vê a chuva começando? Ah, eu fico preocupado. Vou montar e sair de casa e ir para outro lugar. Mas como é que eu vou? Deixar minhas coisas aí boiando. Pois é, gente. É realmente muito complicado essa situação. Daqui a pouquinho, eu vou voltar com o secretário de Defesa Social, de Viona, com o secretário de Obras de Cariacica. E a gente vai dar uma resposta para os moradores do que vai ser feito aqui nessa ponte, né? Alguma coisa, alguma providência precisa ser tomada. Bruna e Georgia, volto com vocês aí no estúdio. Certeza, Vanessinha. Porque, olha, Georgia, não tem condição. Podiam, pelo menos, interditar a ponte para que as pessoas não continuem passando por ela assim, desse jeito, né? Qual o risco de acontecer algum acidente grave ali?